O programa de governo do candidato à presidência, Léo Péricles, e sua vice, Samara Martins, pelo Partido Unidade Popular, traz propostas chamadas emergenciais, como a suspensão imediata do pagamento de juros da dívida pública com auditoria, garantia de auxílio emergencial de um salário mínimo de forma permanente até que toda a população esteja empregada. A proposta de governo ainda prevê a aplicação de referendos sobre a refogação do teto de gastos e das reformas trabalhistas e previdenciária. Léo Péricles propõe a retomada das refinarias privatizadas da Petrobras e a reestatização das empresas públicas que foram privatizadas. O programa ainda cria a política nacional de garantia de emprego. O partido propõe ainda a reestrutura do INCRA para agilizar a reforma agrária e da FUNAI para a demarcação de terras indígenas. Além disso, a chapa propõe a taxação de grandes fortunas e a reforma tributária popular. Na educação, a proposta é que seja pública e sem custos para todos. Além disso, o plano de governo prevê livre acesso do povo às universidades ou cursos profissionalizantes sem processos seletivos. Cria ainda o programa de erradicação do analfabetismo. O UP ainda propõe o acesso de todas as pessoas aos meios de comunicação e revisão das penas da população carcerária. Também a criação de creches, lavanderias coletivas e restaurantes populares. Na saúde, o controle de preços dos planos de saúde e a legalização do aborto. Defesa e incentivo à cultura nacional e popular. Redução da jornada de trabalho para seis horas por dia, com aumento geral dos pisos salariais. Política de elevação do salário mínimo acima da inflação. Na segurança, Léo Pericles sugere desmilitarizar as polícias estaduais. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.